Olá amigas, hoje eu vou fazer uma pequena variação no meu vlog, eu não vou falar de arrumação, porque toda hora eu tô falando só de arrumação, de arrumação, mas não pode ficar chato, eu vou falar de uma coisa bem parecida, que é a limpeza, que é a limpeza. Hoje eu vou ensinar a vocês coisas do dia a dia que podem virar as nossas aliadas na hora de limpar, por exemplo, a boa e velha escovinha de dente, claro que você faz a higieneção da sua boca com seus dentinhos, com sua escovinha de dente, mas chega uma hora que ela começa a dar aquela esbeguiçada, ela vai ficando tão... e aí nessa hora ela passa pra fazer a limpeza da sua casa como sua grande aliada, porque a escovinha de dente ela vai em detalhes, em lugares onde só ela consegue ir, e aí a coisa vai brilhando, vai tirando aquela sujeira, sabe aquela coisa que fica encruada? Eu aproveito e faço até uma analogia com mágoas, com tristezas, pega uma escovinha de dente e vai dando uma limpeza nessas mágoazinhas que estão querendo encruar, nessas tristezinhas, nesse medo, faz isso com uma escovinha de dente, e faz isso com uma escovinha de dente na sujeira da sua casa, você vai ver que é super eficaz. Outra coisa, refrigerante. Refrigerante. Tira queimado de panela, desentope pico, desentope vaso. Olha que maravilha isso aqui. Isso aqui abre os caminhos de limpeza na sua casa. E você também tomando, de repente, um golinho, né? Você sente que tá aquela limpada aqui. Sabe aquela limpada de coisa que tá entupida? Tem gente que te fala um negócio, o negócio parou aqui, ó. Não deixa esse negócio descer, não. Dá um golinho nisso, ó, com vontade. Me deixa vir lá de dentro. Uma forma que você põe pra fora toda ansiedade, todo medo, é isso aí, gente. Momento bom na vida é você colocar pra fora aquilo que te incomoda. Limpeza. Tamo juntas. Oi, gente. Vocês gostaram dessa dica de arrumação? Foi muito boa, né? Mas tem outras, ó. Aqui do lado, é só você clicar. Ah, e se der, se inscreve no canal, ó. É nesse endereço, né, filho? Ah, você não vai se arrepender. Dica de limpeza, dica de arrumação, dica de coração.